Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games, para mais um gameplay de PKXD. Como vocês sabem, o Halloween já foi embora, mas mesmo assim, alguns mistérios ainda estão circulando pelo mundo de PKXD. Como vocês sabem, às vezes, quando a gente abre uma caixa, ou tipo uma caixa secreta, pode vir algum item, e esses itens costumam ser um pouco raros, né? Os pula-pulas, por exemplo, eles só vêm dentro dessas caixas, e eu tenho alguns, é, eu acho que aqui no andar de cima eu tenho, peraí, peraí, tô vindo aqui pra cá, deixa eu ver, aqui ó, eu tenho três, vocês estão vendo esses pula-pulas aqui? Eles são muito legais, né? E tem um outro item também, que só vem de dentro dessa caixa, eu não sei se é nessa conta ou é na conta do canal Peter Toys, peraí que eu vou dar uma olhadinha aqui. Aqui ó, asas, essas asas aqui ó, elas só vêm também dentro de caixas, então quando você abre uma caixa, às vezes vêm moedas e gemas, às vezes vêm moedas e bilhetes, e às vezes vêm moedas, bilhetes, gemas e um item especial. Só que, pessoal, há muito tempo não tava vindo mais esse tipo de item, né? Esse item, tipo assim, raro ou um item diferente, até um item normal, gente, fazia bastante tempo que não vinha nem um item normal. Só que depois da atualização, eu percebi que os itens estão voltando com força total, o que é muito legal, né? Bom, e falando em itens, e itens muito legais, eu preciso mostrar pra vocês um item que eu já... eu tô em cima do... cai, cai, pronto. Então, eu vou mostrar pra vocês um item que eu já tinha, só que depois da atualização ele ficou diferente, ele ficou bem diferente. E agora eu vou mostrar, espero encontrar ele aqui, né? Eu acho que ele é na parte de festas... não, eu tava trocando de roupa e queria encontrar o item, calma. Eu tenho que editar, eu acho... eu acho que ele fica aqui na parte de festas. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, ele está... aqui! Aqui, pessoal, aqui. Vocês estão vendo esse item aqui, esse item aqui, que desde o começo, desde quando ele apareceu no PKXD, eu achava que ele fosse um trampolim, gente. Inclusive, eu ganhei ele antes de ganhar o trampolim. Então, eu ficava assim, pensando, meu Deus, eu ganhei o trampolim! Daí, quando eu fui testar ele, eu vi que... aí eu não fixei, pera, calma, 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 que é muita emoção. Então, quando eu tinha conseguido ganhar ele, eu achei que ele fosse o trampolim. E aí eu fiquei, meu Deus, eu ganhei o trampolim, o trampolim é raro e eu consegui ganhar. Quando eu testei ele, ele não era trampolim nada, ele era... sei lá, eu acho que era uma espécie de palco. Ele tem uma cara de trampolim, mas ele era uma espécie de palco, não dava pra fazer nada, a não ser subir aqui em cima dele. Olha isso. Quando você sobe assim, você fica em cima dele e era só isso que dava pra fazer. Mas agora vocês estão percebendo que tá ficando um círculo amarelo em volta? E tudo que fica com o círculo amarelo em volta quer dizer que a gente pode interagir com o item. Ó, como, por exemplo, aqui. Aqui não fica, ó. Nada aqui fica com o círculo amarelo em volta. Mas, quando você vem aqui, ó, na picape DJ, fica. E quer dizer que você consegue interagir com ela. Você consegue usar, daí pode dançar, pode cantar aqui, entenderam? Então, olha só o que vai acontecer agora quando eu clicar. Um, dois, três e... Tcharam! Realmente agora virou um trampolim. Só que, como que isso aconteceu, gente? Se esse item aqui já existia no PK-XD. Por isso que eu estou falando, gente. Tem coisas misteriosas acontecendo no PK-XD. Eu fiquei na dúvida se, tipo, dava pra pular mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. Eu tô com essa dúvida ainda. Se entrar alguém aqui em casa, daí eu vou descobrir. Eu já consegui pular no verde, no amarelo. Quer dizer, no azul, no verde e agora no amarelo. Será que dá pra pular de mais uma pessoa por vez? Pera aí, pera aí, pera aí. Vou ver se eu encontro alguém aqui fora. E daí eu vou falar assim. Vamos na minha casa? E daí eu faço o convite. Ei, será que essa pessoa aqui quer ir? Oi, oi, tudo bem? Provavelmente ele está editando alguma coisa. Porque quando fica parado assim na frente de casa, sem fazer nada, é porque ele está editando. Apesar de não parecer, né? Que está editando. Deve estar fazendo alguma coisa. Pera aí, será que eu encontro alguém na praça? Vim aqui pra praça. Tô vendo um pet. Tô vendo... Ah, é! Tô vendo alguém. Oi, oi. Você quer pular no meu pula-pula? Só pra ver se dá pra pular com mais pessoas. Com licença. Volta aqui. Oi, você quer pular no meu pula-pula? Vou dar oi. 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 Você quer pular no meu pula-pula? Eu vou falar. Vamos na minha casa. É o Tota442. Eu vou convidar pra mim a minha casa. Casa, 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 casa. É... Vamos pra minha casa. Pronto. Fiz a pergunta. Vamos pra minha casa. Vamos ver se ele vai falar sim. Aí, falou que sim. Então, siga-me. Peraí, deixa eu falar. Siga-me. 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 Aí, legal. A Giovana também tá aqui. Será que ela também quer ir pra minha casa? Porque são três pula-pulas ao mesmo tempo. E aí a gente vai descobrir se os três funcionam. Aí, pronto. Tá vindo a Giovana e também Tota. Tota442. Bora lá, bora lá. Tá amanhecendo, gente. Olha isso. Tá amanhecendo. E a gente vai fazer o teste com esse pula-pula triplo. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Aí, a Giovana tá vindo. Onde tá minha casa mesmo? Eu acho que tá longe, né? Peraí, peraí. Deixa eu ver. Onde tá minha casa? Tá pra lá? Gente, minha casa sumiu. Ah, é que tá bem atrás da torre. Daí não dá pra ver. É, a minha casa só tá mais longe. Só isso. Só tá mais longe desse servidor. Mas tudo bem. Olha lá, já tá... Tá indo um monte de gente lá pra casa. Legal, legal, legal. Acho que a gente vai ter que revezar o pula-pula então, né? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Estou levando alguns amigos. Mas eu acho que já tem uma turma aqui dentro. Pronto. Essa daqui é minha casa. Vamos ver, vamos ver. E agora? Tô pulando aqui no verde. Vamos ver se alguém mais consegue pular. Pula aí, pula aí. Aê, deu pra pular. Dois, dois. Agora, Giovana. Pula aí, Giovana. É só clicar. É só clicar. Agora chegou a Lilica também. Aê, dá pra... Olha isso, galera. Dá pra três pularem ao mesmo tempo. Que legal, pessoal. Então, eu só quero saber de uma coisa. O mistério desse pula-pula. Como ele chegou? De onde ele veio? E por que que agora dá pra pular? Eu não sei. Só sei que eu gostei muito. E espero que apareçam novos itens agora em todas as caixas que eu abrir. Porque, sério, fez uma diferença tremenda agora ter mais um pula-pula. Dá pra brincar junto. E eu vou ver se eu consigo mais pula-pulas desse pra colocar mais aqui pela minha casa. Porque eu já tô vendo que três. Já tá pouco. Já tem gente querendo pular. Bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo testando esse novo item. Que, na verdade, não é novo. É um item antigo. Mas que agora ele funciona de uma maneira diferente. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se você gostou, já deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E tchau! Todos os dias, todas as horas, um amigo vai encontrar A felicidade, o sonho e a alegria vivem juntos nesse lugar Se tem magia ou faz de conta não tem hora pra terminar Onde a infância dura pra sempre basta você acreditar E então... Corre, 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 vem comigo, vem brincar, vem pra festa Chame o seu irmão, o seu vizinho, não fique fora dessa Corre, 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 vem comigo, vem brincar, vem pra festa Chame o seu irmão, o seu vizinho, não fique fora dessa Muita energia positiva vai rolar entre nós Fique ligadinho no sininho do canal Peter Toys, porque Todos os dias, todas as horas, um amigo vai encontrar A felicidade, o sonho e a alegria vivem juntos nesse lugar Se tem magia ou faz de conta não tem hora pra terminar Onde a infância dura pra sempre basta você acreditar E então... Corre, 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 vem comigo, vem brincar, vem pra festa Chame o seu irmão, o seu vizinho, não fique fora dessa Corre, 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 vem comigo, vem brincar, vem pra festa Chame o seu irmão, o seu vizinho, não fique fora dessa Corre, 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 Aqui no chão Tudo é permitido e divertido Se bem no coração Pare, pare, pare Vem comigo, vem me dar de protesta Chane o seu irmão, o seu vizinho Não fique fora dessa Muita energia positiva Vai rolar entre nós Fique ligadinho no sininho do canal Pepe Tots Todos os dias, todas as horas Um amigo vai encontrar A felicidade, o sonho, a alegria Vivem juntos nesse lugar